Os Vargas não perdoam, mas esquecem. A nação já se cansou desse trapo. Não vale um folhetim. Não vale um só caracol. Pífio. Pífio. Extremamente fraco. Fraquíssimo. Muito fraco. Um absurdo que um homem venha ganhando dólares e cometa a imprudência desta de filmar sem o chassi do filme. É impossível, é uma loucura muito grande. São imagens tremendamente poéticas. Não aguento mais tanta poesia, rapaz. A coisa mais bonita é que está mais escondida. O que você quer dizer com isso, hein? O cinema é como o oceano, não uma gota d'água. E a necessidade de tanto aguaceiro, este filme não serve pra ver. Se esse filme não serve pra ver, então também a vida não serve pra viver. Será? E qual dessas mentiras você quer que eu acredite, hein? Em todas. Ou em nenhuma. Bom, o melhor... O melhor de tudo é esperar. Esperemos. Projete! Pois se tudo acerta o melhor. Reconheço que não é fácil compreender um gênio, eu sei. Mas ele me superou. Só ele é capaz disso. Mas isso é o fim. É a flor mais cara da miséria. De graça ainda está caro. Não paga nem o cartaz do cinema. Isto não vale um caracol. Não queira medir o talento de um gênio pelo tamanho das vitórias dos pigmeus. Quem foi que te disse isso? O pipoqueiro do seu cinema. O melhor cinegrafista do Dipe. Meu primo Carbonari. Ah, primo Mangiare. Dopo Filosofare. Cada um desce do bonde como quer. E ainda há muita coisa pela frente, hein? Há muito limbo em cima da gente. O diabo não é tão frio assim quanto pinta. Pé de pato, mangalô, três vezes. Pé de pato, mangalô, três vezes. E Deus nos livre dos diabos desses quilates. Conserta essa porcaria. Isto é um lixo, não vale nada. Luta dura, desigual. Parecia que não jogávamos no mesmo time. Não queira montuar sobre minha cabeça um fardo de aflições. O fato é que o filme é mais real que a realidade. Você vai parar com isso. Você não me vai fazer isso agora. Isto aqui, isto é uma vergonha, rapaz. Isto é uma vergonha. Tira isso da minha frente, rapaz. Que brincadeira é esta? Isto é cinema ou isto aqui é um monturo de lixo? Este homem recebe em dólar e finge que está filmando. Este homem não presta, rapaz. Ô senhora, que eu não sei o que é cultura. Isso é imagem para um país. Mostrar um punhado de crioulo sambando. Quem é que vai querer isto? Pelo amor de Deus. Vamos lá, moçada. De graça ainda é caro. Não paga nem a tinta do cartaz. Isto não vale um caracol. Examinamos jangada, que também é uma bagunça dos diabos. Pois não tinham história. Nem atores, nem estrelas. E mesmo equipamento de iluminação. Acenda a luz. A melhor saída é o aeroporto. Santos Dumont. Tom Jobim. Para voar. Só para voar. Voar. O que é que eu tenho com isso? Ah, meu amor, deixe-o. O último a sair apaga a luz. Vem, volta. Vem, volta. Mas não é nada disso. Isto é uma impostura. É o cúmulo da confusão. É fraude. Não tem o menor valor. É perigoso até para a nossa política da boa vizinhança. Não reparem. Esse lunático não pertence ao mundo dos civilizados. Nós do DIFRE queremos explicar que esta coxa de retalho esfarrapada já nasceu morta. E não adianta tentar ressuscitar. É ná de morta. Este filme é fez. Só ele é capaz disso. O que o cinema não pode retratar a realidade nua e crua como ela é. Ou ainda mais longe. Desta vez ele foi longe demais. Quando levaram o Nitorrino para a Inglaterra em Palhaço. É o cúmulo da confusão. É perigoso até para a nossa política da boa vizinhança. Tudo o que escapa da vossa fanfilosofia está fora da realidade. Pipocas! Isto é e será cada vez mais cansativo. Que a mina caia. Cala a boca, luna. E se teu pé te faz propeçar, corta-o. Pede papo, magalô, três vezes. É inacreditável. É desgotar a paciência de qualquer santo. Senhor, livrai-nos de demônios desse quilate. Hoje mesmo cortaremos a cabeça desse monstro. É assim que agem os tolos de todos os tempos. Amém. Como é que a gente faz propeçar, corta-o. Amém. 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 Tchau, tchau.